Consoante a versão, o chassi com quatro rodas direcionais, for control, comanda o grau de viragem das rodas traseiras. A baixa velocidade, as rodas traseiras viram no sentido oposto ao das rodas dianteiras, de modo a melhorar a manobrabilidade do veículo e o raio de viragem. A velocidades mais elevadas, as rodas traseiras viram no mesmo sentido das rodas dianteiras, de modo a melhorar a estabilidade do veículo. Legenda por Sônia Ruberti